aqui rapidamente, e eu peço a ajuda dos colegas mais experientes, da vereadora Yara, do Hudson, que é o rei da CPI, que conduz muito bem também, e de outros colegas meus aqui, o Péricles, com sua inteligência, o Militão, para que todos, porque a gente já fez três reuniões e eu senti, assim, falta de alguns colegas para me ajudarem nas perguntas, e olha o que a gente já fez. Antigamente o rei da CPI era o Crespo, na minha época. Agora é o artista da Globo, aqui o Hudson Pessini. Não, mas agora é muito sério, senhor presidente, porque muitas pessoas, às vezes, não têm vaga no hospital aqui, falecem em outra cidade, porque a transferida é R$ 2.000, R$ 3.000 de transado. Estacionamento caríssimo na Ocel, e foi pedido todas as cópias de empenhos de pagamentos detalhados anualmente. Isso está em nossas mãos da CPI. Só que estamos aguardando, há mais de 20 dias, que solicitamos à Prefeitura Municipal, senhor presidente, e eu peço ajuda de vossa excelência também, o alvará de vigilância sanitária, alvará de funcionamento dos estacionamentos, cópias de contratos de terceirizados de estacionamentos, caso haja. Não coloquei. Mas já faz mais de 20 dias. Mais um outro é dando um timato de prazo? Isso. E se por acaso não derem, não mandarem o senhor convoca ao funcionário responsável. Relação dos funcionários, cargos e atribuições, alvará de funcionamento da floricultura dentro da Ocel e da Ofebas, contratos, Hudson, de prestações e serviços anteriores, você possui fraudários, salas de repousos, que às vezes tem aquelas salas também, que eles, aqui é mais caro porque tem repouso. E vamos ver se a pessoa que está pagando pelo convênio, se eles não têm o direito, que às vezes você paga há 10 anos, quer dizer, você já pagou 20 velórios. Então a gente vai levantar tudo isso. Nós não entramos para brincar aqui. Porque a V. Exª sabe que quando a gente participou da comissão processante, o prefeito foi até caçado. E eu estou aqui pelo povo. Então eu peço a ajuda dos colegas na reunião terça-feira que vem, às 14 horas, para a gente somar junto. E eu tenho certeza aqui que a vereadora Iara, o França, todos, muitos experientes, vão ajudar a gente. Porque quem está sofrendo é o pobre, é a população que às vezes não tem uma vaga aqui no hospital, no regional da nossa cidade, que nem a mulher que sofreu uma queimadura foi para outro município. Depois a mulher chegou a falecer lá, mas não foi ela. Ela não quis falecer em outra cidade e nem queria, nem a família. É que não teve vaga aqui. Daí 2 mil transados. Então eu peço a ajuda de todos nessa reunião, a próxima terça-feira, Iara, para a gente convocar as oitivas também. Conto com vossa excelência, tá bom? Que tem somado muito aqui nessa casa. Parabéns, Vitão. E qualquer coisa, qualquer dúvida, tira alguma informação. Tá bom, vereador Fosso também, nosso relator, meu amigo, pessoa que eu confio muito. Qualquer novidade, pode pegar alguma informação, algum modelo de documentos com o Hudson CPCINE, que ele já falou. Ah, pode deixar o Hudson CPI PECINE. Péricles, conto com vossa excelência também, viu, meu amigo? Um rapaz muito inteligente, um vereador muito, que eu confio muito, que pode somar muito nessa ajuda nossa na CPI aí. Tá bom? Deus abençoe a todos. É isso. Vanderlei e Diogo também. Terça-feira, logo após a sessão, às 14 horas. Daí dá tempo da convocação, para dizer que a gente não convocou em cima, vereador falso, tá bom? Assim? Parabéns, Vitão. O Hudson vai usar a palavra aqui. Pode usar aqui mesmo, Hudson. De novo. Ele não quis meu microfone, rapaz do céu. Não, não. Para a gente poder falar junto. O Hudson CPCINE foi grave. Mas, só alertando aqui, nas terças-feiras, às 2 horas da tarde, eu não sei, vai estar tendo um conflito, porque tem... Então, a gente pode, acho que eu já... Vamos fazer um casar. Não quero atrapalhar. Pode colocar, se quiser colocar às 3 e meia, porque as duas eu pedi para a CPI do CIES. Então, para a gente não chocar. Maravilha, Hudson. Tá bom? Só para deixar claro. Estamos aqui para somar, para trabalhar junto, a favor da situação. Mas eu vou ficar na sua também. Então, fica às 15h30. A gente participa do Hudson e depois vai. A gente já faz aqui pelo povo de Sorocaba. O próximo projeto é do vereador... Senhor presidente, é do Militão o próximo projeto. É só dizer que hoje tem três senhoras que vão receber a comenda, ética e cidadania, e cada uma na sua profissão. Outra é a pastora da Igreja Quadrangular, Marilena, a Maria Lúcia Neiva, do GEPASSE, e também a Marta Pará, em que o filho foi tragicamente acidentado na Avenida Cômitri. As três serão homenageadas com a comenda hoje à noite. Peço a presença daquele vereador que puder vir. Eu agradeço, porque nós, na verdade, temos concessão que nem sempre temos até quem fique na cadeira do presidente no momento em que entrega a comenda. Projeto 102-2018, do vereador Rafael Militão, institui o Dia Municipal do Atleta, no município de Sorocaba e das outras providências. A senhora tem 15 minutos. Senhoras e senhores, esse é um projeto mans pacífico. Parabéns mais uma vez ao vereador Dini pelo projeto que acabou de passar aqui. Mas hoje, senhor presidente, eu venho aqui com um projeto de lei que institui o Dia Municipal do Atleta, aqui no município de Sorocaba. Em 1961, o nosso ex-presidente Jânio Quadros, no dia 21 de dezembro, foi decretado aí o Dia Nacional do Atleta. E eu, como professor de Educação Física, não poderia deixar passar na cidade de Sorocaba uma data tão importante como essa. Então, no dia 21 de dezembro, se for votado hoje, será aqui também decretado o Dia Municipal do Atleta no município de Sorocaba. que venha comemorar o esforço de qualquer pessoa que venha praticar uma atividade física ou algum esporte, seja aí um hobby, como hobby, como qualidade de vida, ou até mesmo profissionalmente falando. A atleta também é qualquer pessoa que pratica uma atividade física ou algum esporte, que, no caso, é denominado aí como amador. O amador, por exemplo, é um jogador de futebol aí de fim de semana, aquela pessoa que vai pedalar fim de semana, fazer uma caminhada, ou até que participe aí de um torneio que, sem o intuito de lucrar, sem o intuito de ganhar um dinheiro através do esporte. Já o atleta não profissional é o atleta aí que pratica algum esporte sem remuneração, mas que pode vir receber algum incentivo material ou até um patrocínio. E tem também o atleta profissional, que já é aquele que ganha vida através do esporte, sustentando sua família e tudo mais. Então, seja aí num espaço público, dentro de uma escola, ou numa praça, ou num parque, ou quanto no privado, dentro de uma academia, ou num ginásio, ou nas escolinhas aí, o esporte traz muitos benefícios para a população, para o ser humano, para qualquer pessoa, e também valores, além da saúde, liderança, trabalho em equipe, e, principalmente, respeito às regras, no qual a gente pode levar para a nossa vida em todos os âmbitos do nosso dia a dia. Então, essa é uma data, acho que muito importante para a gente aqui em Sorocaba, e, daqui a pouco, eu já vou ceder a palavra para o pastor Luiz Santos, que a gente não poderia deixar passar aqui para Sorocaba. O Executivo, então, através da Secretaria Municipal de Esporte, vai poder envidar esforços no sentido de promover palestra, evento, ações, campanhas educativas e até homenagens nesse dia. O senhor presidente, o pastor Luiz Santos pediu a palavra? Obrigado, senhor presidente. Parabéns, mais uma vez, e não poderia ser diferente, considerando o seu trabalho. É só uma sugestão, eu sincero... Vereador... Ah, deixa eu esperar ali a atenção dele para o... Viu, vereador Militão? É só uma sugestão, porque eu achei muito... A data que o presidente Jânio escolheu, terrível. Primeiro, porque está junto quase do Natal. E todo mundo sabe que essa semana é uma semana difícil de reunir pessoas. E está no nosso recesso. Eu sugeriria ao senhor que... Por quê? Porque aí poderia-se fazer uma sessão solene, especial, chamar os atletas. Por exemplo, acabei de falar de um garoto, o Lucas da Ribe, que ganhou o campeonato mundial no Azerbaijão, olha, no Baku. Parece que agora foi convidado para ir para os Estados Unidos. Veja, a ideia do senhor é muito boa. Eu estou te passando. É só uma sugestão. Então, se possível, coloca em outra data, antes do dia 15. Já foi instituído aqui? Não, essa é nacional, mas é a nacional. O senhor pode colocar uma municipal que aproveitemos que não estamos funcionando, que aí se possa fazer um trabalho. Porque no período do recesso, como vai cair, e na semana do Natal, é difícil reunir esse pessoal que a gente quer homenagear. E não pode nem fazer aqui na Câmara, porque nós estamos em recesso. É, de repente, nem ocorra, né? Mas, veja, eu já... Então, é só uma sugestão. Não, a sugestão é válida. É válida. Porque pode ser feito o dia municipal, como é o seu dia, diferenciado. Para quê? Para aproveitarmos as estruturas que nós temos e poder desenvolver uma homenagem maior ainda para esses atletas que levam o nome da nossa cidade realmente, que se preocupam com a saúde pessoal e da própria comunidade. É preventiva, né? E estando dentro do resto, o senhor vai ter dificuldades para desenvolver um trabalho mais amplo dentro da estrutura que nós temos. É uma sugestão. Eu parabenizo. O senhor, como mais experiente... Meu apoio, o senhor já tem, meu voto, o senhor já tem, só penso que podemos ampliar essa homenagem. Nós podemos depois, porque, veja bem, o que eu estou querendo dizer, nós já temos aqui o dia municipal do professor de educação física e já temos também outros projetos que estão para vir em outras datas, como essa. Aí o senhor podia pensar... Mas eu queria perguntar, depois eu posso entrar com uma emenda ou não, para mudar a data? Não, o senhor só retira ele aqui e faz a modificação. O senhor só pede a retirada hoje e faz a modificação, aí é critério seu. Entendeu? Eu sugeriria, porque o ganho, viu, Pedro? Você que ajuda. É, veja bem... Fica a critério de vocês. Realmente, a sua orientação é válida, mas como nós temos já outros projetos nesse sentido... Mas eu vou fazer o seguinte, então, eu vou retirar o projeto por uma... Não, não, ele está sugerindo, é uma sugestão minha. Eu acho que se eu ganharia... Se não, não, eu voto favorável. Eu voto favorável. Então, vamos fazer o seguinte, vamos votar esse projeto hoje? Eu voto, não tem problema, é uma sugestão. Eu vou estudar a data, mas possivelmente possa mudar mais para frente também, não tem problema, porque nós temos outros projetos que instituem o dia da prevenção da obesidade infantil, do incentivo ao exercício e vários outros segmentos que vai vir em outras datas também, entende? Agradeço muito a opinião. Vanderlei Santos, você pediu a palavra, vereador? Vereador Militão, quero parabenizar o senhor, mas eu queria só fazer uma concordância com ele. Na semana do dia 21, não adianta o pessoal ficar fazendo assim, eu sei, é assessor do senhor, mas dia 21 é uma data complicada mesmo, é assessor do senhor. Nós temos outros projetos, né? É Natal, primeiro que o senhor nem vai estar aqui. Se o senhor for fazer uma sessão solene, quem vai vir fazer a sessão solene? Está certo, vereador Luiz Santos. Então, vereador Militão, seu projeto é excelente, voto de olho fechado, mas dia 21, viu, véspera de Natal, faça uma homenagem aqui... Eu vou acatar a opinião dos vereadores mais experientes, eu vou retirar o projeto por uma sessão... Maravilha, é isso, parabéns, 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 é isso mesmo, está certinho. Luiz Santos, olha ali, ó. Obrigado. O senhor pode apensar esse que o senhor falou do que foi, do esportista, o que foi? Então, são vários os projetos, mas veja bem, eu vou retirar esse projeto por uma sessão para a gente pensar numa data anterior e, de repente, eu até enlobe tudo uma data só. Antes do dia 15 de dezembro, antes do dia 15, que é quando encerramos, entramos em recesso. Eu acho que o senhor vai ter muita dificuldade para homenagear essas pessoas. Mas veja bem, se eu mudar essa data aqui para antes do dia 15, eu quero todos os vereadores participando nessa casa no dia de exercício, combinado? Eu posso estar aqui, mas depende do demais. É uma sugestão, vereador, para enriquecer ainda mais a sua iniciativa. Está jóia, muito obrigado, agradeço. Porque acredito que o senhor vai ter dificuldade para reunir esse pessoal nesse período. Quero ver o senhor fazendo exercício aqui, então, no dia 15. Infelizmente, foi uma má ideia do Jânio Quadro à época, provavelmente ele devia ter tomado algumas, porque não pensou nisso. Mais alguém à parte, ou Militão? Pode votar? Retiro o projeto por duas sessões, para modo de adequar a data. Eu coloco em votação a retirada do projeto do vereador Rafael Militão, que eles concordam com o ministro Cristão. O próximo é do vereador Vitão. Obrigado. O senhor vai tirar por umas... ... ... ... E quero agradecer a Vossa Excelência, que esteve junto comigo, esse povo, os motoboys, tem que ser valorizado, Fausto Pérez. E tem que ser feito alguma coisa, porque debaixo do capacete, tem as vidas deles. E eles que levam o remédio, que levam o mantimento, eles que movimentam a nossa cidade. Então, tem que... É igual os caminhoneiros, parou o Brasil, se parar os motoboys, para também. E quero agradecer ao presidente, que foi junto comigo, porque já aconteceu ali na... Até Vossa Excelência pediu sinalização na Avenida Itavovu, Fausto Pérez, onde faleceu ali motoboys, por causa da... Às vezes não é má sinalização, mas tem que ser alguma coisa feita. Por exemplo, tem aquela faixa, eu entrei com o projeto de lei, só que disse que já tem aqui na casa, que é aquele... Você enfrenta o semáforo, você tem um espaço ali para os motoqueiros pararem, enfrentam o carro. Só que não funciona essa... Não funciona, né? Não, mas disse que era do companheiro Isidio, não sei se o França pode me lembrar. Vamos pedir para a Urbis fazer essa sinalização, essa fiscalização para quem... Daí eu, com o vereador, com o presidente Manga, e todos os vereadores aqui, Manga, vamos fazer uma convocação dos motoboys, que eles entraram em contato com a gente no nosso gabinete. Vamos, vamos pedir, vai ter uma extraordinária na quinta-feira, eu vou colocar esses projetos, Daniel. Coloca, o Nenê já vai usar a palavra também, senhor presidente. Vamos pôr na quinta, não dá? Depois da LDO, extraordinária. Senhor presidente, para a gente fazer, porque não importa de quem é o pedido, se é meu, se é o do Fausto, do Nenê, para ajudar esse povo aqui, Vanderlei. Vou chamar a extraordinária na quinta-feira. Então vai, está aberto. Pode falar, Nenê, pode usar a palavra, meu primo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Grande vereador aqui que luta muito pela saúde em Sorocaba. Bom dia, bom dia a todos, bom dia ao presidente Manga, futuro presidente de novo. Ai, Mardeneis, cuidado. Viu? Tem um pessoal que me procura do Motoclube, Obeda, e... Bacana, hein, Nenê? E eu vou levar para falar com vocês também, só a respeito desse projeto que você falou, que acho que era do outro vereador, não me lembro, do Exílio. Então, e a frente segura. Por exemplo, ali na frente do semáforo, na parada, para deixar para os motoqueiros. Sempre fica o carro ali em primeiro lugar. Tem uma faixa que já funciona em São Paulo. Aqui em Sorocaba diz que tem essa lei e não funciona. Fora isso, a gente quer que eles façam. Eu vou com você falar, não com o Franquinho, não vou falar. Vou falar com o Carlos Pasquini. O Caneca de Ouro, não? O Caneca de Ouro não faz nada, não quer saber de nada. Vou falar com o Carlos Pasquini. Ele que era, para ser por direito, diretor da URBIS. Infelizmente, infelizmente, colocam o rapaz aqui que não sabe nada. O Caneca de Ouro é porque diz que ele comprou Caneca de Ouro para dar café. De trânsito na cidade de Sorocaba. Caneca de Ouro para dar café para o pessoal lá e os outros precisando de reforma aqui em Sorocaba. Por que Caneca de Ouro, Vitão? Por que Caneca de Ouro? Eu tive uma queixa que o presidente da URBIS comprou Caneca de Ouro com detalhes de ouro para servir cafezinho para quem vai lá e ônibus quebrando aí na Avenida de Itavuvu, parando em Sorocaba. Isso aí tem que ser fiscalizado, vereador, que é o nosso papel, né, Péricles? Obrigado. Então vamos fazer, manga, uma reunião com os motoboys para fazerem um relatório para ajudarem a gente, Vanderlei? Está certo. Para que todos os pedidos deles sejam atendidos, porque essa classe é muito importante. Vereador Vitão, eu só quero cumprimentar o que o vereador Nenê Silvano falou. Terça-feira, Vitão. Não nessa, na outra. Sim, porque essa tem a região das CPIs. Extraordinário. Do rei da CPI aqui. Vereador Nenê. Eu vou trazer o pessoal daqui, então, do Motoclub, lá do Bédala. Vereador Vitão, eu só quero cumprimentar o vereador Nenê, que ele falou ali do Carlos Pasquini. Quero deixar claro aqui, não tenho nada contra ninguém, contra secretário nenhum. Pasquini atende muito bem a gente. Mas eu acho também, Nenê, que o secretário da URB tinha que ser o Pasquini mesmo, que ele é prato da casa e conhece. Já falei para o manga. E conhece. O manga não está na providência. Conhece a cidade. O manga não está na providência. Aqui tem um vereador que falava que os fornaceiros... O Carlinho faz 30 anos que é funcionário público, que é um excelente funcionário. Tem fornaceiro aqui. Coloca o Carlinho que ele conhece. Está certo, o Pasquini conhece de tudo. O secretário que eu posso mexer aqui é a Ana, o Dinho e a Márcia. Os outros não estão. Viu, Nenê? Você está de parabéns, porque o Pasquini conhece tudo. Wanderlei, eu estava lá aquele dia que você ligou e ele atendeu na hora você. Quer pôr no lugar do Dinho? O Pasquini atende na hora. O manga toda vez que... Agora o secretário lá. O manga toda vez... Deixa eu só, afinal... Toda vez você vai lá falar para o Carlinho. Mas esses dias, eu precisei do Franquim, tem que ser justo. Ele me atendeu, Wanderlei. Agora ele tem que... Ele não pode só... O Franquim me atendeu também esses dias. Sorte do senhor. É, o Franquim é bonzinho. Só que ele tem que atender os outros colegas também. Eu vou ligar para o Franquim, porque ele é bonzinho. Não sei o que está acontecendo. Não, não. É, fale para ele, Sérgio, para dar uma andada na cidade, para ele conhecer a cidade. Ele não conhece a cidade. Tem que atender o Nenê, tem que atender o Wanderlei, tem que atender todo o falso, todos os vereadores. Ele me atendeu. É, presidente de manga, eu vou botar um negócio. Se perguntar para ele onde é o bairro João Romão, ele não conhece. Vila Pobreza, ele não conhece. Ele caiu de helicóptero aqui. Então, você está certo, vereador Nenê. Quero cumprimentar mais uma vez o senhor. Eu vou levantar isso daí. O senhor está de parabéns. O senhor está de parabéns. Mas não quero ver nada em Facebook também, viu? Negócio de lombada aí, de passarela. É, eu também não quero também. Da mesma forma, nós também não podemos ser usados. Ele nem sabe onde está a lombada, onde é marcada a sinalização. Ele não sabe nada. Eu vou corra com a carinha feia, se eu ver. Vangar, queria falar como líder. Posso falar? Vicentos, quer falar alguma coisa lá? Não, é só dizer que eu lamento se os colegas tenham tido essa experiência, porque todas as vezes que eu tenho apelado ao secretário, tem falado. O secretário é educadíssimo. Ele tem atendido. Agora, o que ele faz é o seguinte, ele atende e distribui quem é trânsito, quem é trafico. Pastor, se eu sortar ali na Vila Pobreza de Apé, ele não sabe até a Urbis. Ah, tá. Se ele já é outra, isso é uma experiência, eu estou dizendo, é atendimento. Se ele andar em Sorocaba, ele não conhece o senhor falando atendimento. Eu só queria, eu gostaria. Se faz atendimento, é o Carlinho? Por uma questão... Não, eu vou falar a verdade só. Ele distribui, ele é o senhor. Mas não é um conversário. Ele trabalha o Carlinho. Ele tem atendido, sim. Por uma questão... Para mim, a mim, a mim. Eu respeito o... Lamento se os colegas têm... Eu acho que atendo poucas pessoas, a média é só 70 por dia, 80 por dia. Eu respeito o Juninho, eu respeito aqui o Vanderlei, eu respeito... Eu vou falar com relação a mim. Tá. O presidente e toda a equipe técnica da URBIS tem nos atendido muito bem. Eu também acho. Inclusive, no encaminhamento daquela tragédia que foi o boicote do transporte coletivo do bairro Cajuru. O cara não atende a telefone. Eu não vou adular quem não faz nada para a população do Sorocaba. Agradeço, senhor presidente. Eu sou vereador que não... Entrei aqui, à vontade do povo, e eu não vou adular nem o que não faz nada para a população do Sorocaba. Eu não vou. Eu não vou. Vocês vão falar como líder? Eu quero falar como líder outra coisa também. O Vitão, acho que ele fez um vídeo sobre as ambulâncias. Essa semana eu recebi sete pessoas que estão precisando de ambulância e marca com antecedência. Chega na hora... Não tem, Vitão. Ele tem marcado exame em São Paulo, ele teve que fazer diálise em Itu. Chega na hora, não tem como que vai. E se a pessoa não tem dinheiro, não tem carro? Ah, não é possível. Uma cidade de 700 mil habitantes. O cara aprova aquele negócio lá que vai passar no meio da cidade um milhão e a população sofrendo. como que é esse negócio aí do ônibus e área? Como que é? BRT. Que vergonha! Que cidade que nós estamos, meu Deus do céu? E a população morrendo na fila de médico? Não é possível, manga. Não é possível o que está acontecendo. Qual a palavra? Posso passar a palavra, Vitão? Vamos botar a retirada. Só quero falar da ambulância que eu fui citado. Só deixa eu botar a retirada sua, então. A retirada do presidente do Vitão, extraordinária. Eu quero fazer um vídeo com você falando da ambulância. senhor presidente, só quero falar. Eu fui citado e graças a Deus. Deus é tão bom que o Tonão sempre trabalhou pela saúde, há mais de 30 anos aqui. E Deus colocou o neném aqui que atende muitas pessoas, centenas de pessoas do gabinete, onde a maioria são de reclamações. e esse negócio da ambulância, Fausto Pérez, chega até nós, manga. Você atende também muita gente. E o que está acontecendo? Eu já fiz um projeto aqui, porque a pessoa, por exemplo, ela tem uma solicitação, porque ela tem que ir para São Paulo, em outro município, Fausto, e precisa da ambulância. Então, ela precisa para o dia 13. Sabe o que eles fazem? Fala, não, eu vou avisar você no dia 12. Só que no dia 12, presidente, pego e falo, não vai ter ambulância, não tem tempo da pessoa correr atrás. E, às vezes, é ambulância de UTI. Ela não pode ir em um carro particular. E não é culpa dos funcionários. É que não tem ambulância. Não é culpa dos funcionários. Eles não compram ambulância. Agora, o querido Michel Temer... Eles querem fazer BRT numa cidade que... É impressionante a cidade. Nós estamos em outro mundo aqui. Aqui nós estamos vivendo em outro mundo. Primo, e o presidente vem aqui... Mas vai mudar um dia, hein? Está passando rápido. Daqui dois anos já vai embora. Se Deus quiser, vai embora. E o presidente teve a coragem de vir aqui entregar 300 ambulâncias para vários municípios e nenhuma para Sorocaba. O presidente veio aqui, na maior cidade da região metropolitana, entregou as 300 ambulâncias... É do meu partido, mas não é meu amigo. Nenhuma para a cidade de Sorocaba. Eu fiz um repúdio. Eu saí na hora. Eu abandonei o local junto com o presidente Manga. Entregou 300 ambulâncias aqui e nenhuma para Sorocaba. E que se dane que é do meu partido, não sou amigo dele. Ele tem convênio, primo. Essa turma tem convênio. A população que sofre, que precisa de uma ambulância, que vai fazer diálise em tu, e quando perde a vaga, não pode perder. Que faz terça, quinta e sábado. Esse eles não veem. Ah, povo, deixa para lá. Eles só veem rico, esse pessoal. Só que o maior problema... Eu estou descrente com o político. Estou descrente com esses políticos nossos. Não tem deputado nenhum que vem aqui falar... Só vem agora na época da eleição. Eu estou descrente. Verdade, não. Pode falar a verdade. Vai no meu bairro. Tem pessoa que tem 80 votos por ano. Senhor presidente, vai. Nunca foi no meu bairro. Só para finalizar. Eu atendo até meia-noite, Mangão. Ontem meia-noite tinha gente em casa. Verdade, não. Estou descrente com o político. Mas agora, vamos vir, não? Que só vem aqui de volta na hora da eleição. E agora, vamos vir? Vai, vai, eu vou tocar. Eu vou fazer uma... Lá no meu bairro, eu vou tocar. Nenê, foi Deus que colocou seu pai e você aqui para dar continuidade. Agora, isso não pode acontecer, senhor presidente. A vaga é para o dia 13, para ir para outro município. Às vezes, ambulância de UTI. Eles só avisam a pessoa um dia antes, no dia 12. Então, eu fiz um requerimento, Fausto Pérez, para que essa pessoa, essa família, seja avisada cinco dias antes, então, pelo menos. Ou que dá tempo de a gente recorrer, fazer alguma coisa. Isso não pode continuar acontecendo aqui, Vanderlei. Senhor presidente, quero cumprimentar mais uma vez o Nenê e o vereador Vitão. Então, presidente Manga, presidente Manga, nós estivemos em Brasília, eu, vereador Fausto, vereador Vitão, nós fizemos um ofício solicitando a questão das ambulâncias também. Mas já fique claro que amanhã o presidente, presidente Michel Temer, vai estar aqui na região, na cidade de Peró. Não era legal, senhor presidente, o senhor junto com o prefeito e cobrar isso aí, porque viu, é uma vergonha, é o que o vereador Vitão fala, ok, presidente, a pessoa precisa ir amanhã para São Paulo, aí avisa hoje, cinco horas da tarde, como é que vai recorrer? Eu pergunto para o senhor presidente, como é que a pessoa vai, se não tem, cinco horas da tarde, chega falando, não tem ambulância, porque a ambulância quebrou, não tem isso porque, viu, tem que parar com isso, tem que avisar a pessoa. Anderlei, marca um mês antecedência e não consegue ambulância. Cadê a secretária de saúde? Não interessa, fala aqui. Mas está chegando a eleição, Anderlei, daí todo mundo bate na costa, fala aí, eu fiz isso, fiz aquilo, não fez nada. Não fez. Não fez nada. O vereador Nenê Silva não está coberto de razão. Tem que mudar, tem que lançar candidato novo ao prefeito. Aqui nós temos vários, vou citar um. O Renan, o Manga, o próprio Anselmo. Obrigado. Eu acho, tem que mudar, não é possível. Com certeza. A gente que está, não pode ficar. Aí eu não vou conversar depois. Viu, vereador Manga, vereador Nenê, eu quero, para me encerrar, dizer, vereador Manga, a gente recebe constante isso aí. Ah, eu vou para o médico amanhã, vou em São Paulo, aí o pessoal lá fala assim, num dia antes, num dia antes e não consegue, e aí ainda avisa 3 horas da tarde, 4, 5 horas da tarde. Tudo sucateado. É uma vergonha isso aí. Tudo sucateado. Já vem lá de trás. Sabe o que está acontecendo? Pegou a mesma linha, a mesma linha do secretário, o rádio, que partiu, né? Acho que não sei onde está. Parece que a secretária pegou. Não tem ambulância para levar, tem que fazer tratamento em Itu, não tem ambulância? Aonde que nós vamos parar, meu Deus do céu? Já avisa um dia antes. Já avisa, não, 30 dias, depois avisa um dia antes, fala, não tem ambulância, como que a pessoa vai ir? Eu queria fazer um apelo então. Sabe o que a pessoa faz de alis? Ela tira o sangue na máquina e volta. Quem não acompanhou, vai um dia lá para ver, leva uma pessoa para você. 4 horas numa máquina. 4 horas numa máquina. Vereador Nenê, vamos fazer um apelo aqui, vamos fazer um apelo aqui, vamos fazer um apelo para os deputados nossos. Fazer uma limpeza na política. Os deputados federais, deputados estaduais, façam pedido junto ao presidente da República amanhã que está aqui, na nossa região. Vem só fazer festa aqui. Aquele secretário falou que ia trocar as máquinas e não trocou nada, lembra? Lembra as poltonas? Até o Paulo esteve lá, você esteve lá. Coitado, a Polo foi lá e... Ia trocar a poltona, falou para você, falou para a Polo. Ele trocou? Trocou nada. Não vai, não vai. Não viu, Vanderlei? Não estão nem aí com o povo, Vanderlei. Só na época da eleição, Vanderlei. Infelizmente, a gente tem que falar a verdade. Não adianta, Renan. Tem que falar a verdade. Quem sofre é o povo mais carente. É o pessoal que precisa da ambulância, que é o Vitor. Vitor fez um vídeo e eu vi. Ele falou a realidade que o povo está sofrendo. Agora, vamos mudar esse país como? Vamos tirar essa turma de lá de cima? Vamos tirar esses caras que não fazem nada na política? E a verdade, você tem que falar, vou continuar batendo. No meu bairro, eu vou falar para a turma. Não votem certas pessoas. Não votem certas pessoas. Porque não faz nada para a política brasileira. Só atrapalha a política. Só atrapalha o povo. Vários deputados. Não vou citar nome, porque daí... A deputada também. Você sabe que não faz nada. Obrigado, eu tenho dito. Calma um pouco os ânimos. O vereador Lutos Piscini quer dar um recado, mas o prefeito está com uma ideia de fazer uma contratação de vans para fazer esse transporte. Seria importante, não é, Martinez? Bom dia. Bom dia, vereadores e vereadoras, mais uma vez, as pessoas que nos acompanham na galeria e pela TV e pela internet. Foi na sessão passada, de terça-feira, presidente Manga, ficou aqui uma sugestão, até a partir desse vereador, para a convocação de seis secretários, aonde apontavam-se dúvidas com relação à LDO. Nós reservamos o dia para essa audiência pública. Ficou para o dia 13 da semana, na semana que vem, na quarta-feira. Essa audiência pública vai acontecer durante todo o dia. E eu acabei de receber, presidente, porque eu fiz uma convocação e fiz também um ofício, pela pressa, para a gente poder aprovar a LDO e esclarecer todas as dúvidas. E acabei de receber a confirmação agora do secretário de Relações Institucionais, Flávio Chaves, que está confirmado. Os seis secretários vão estar aqui na quarta-feira que vem. A sessão começa às nove da manhã e deve se estender o dia todo e até adentrar a noite, porque a última a ser ouvida aqui e ser questionada aqui, será a secretária de Saúde, por volta de umas 17, 18 horas. Então, fica aqui o convite para todos os vereadores, na quarta-feira que vem, essa audiência pública com o secretário sobre a LDO. Obrigado, presidente. Aproveitando, presidente, já que eu estou aqui, eu sei que o Martínez fez votos e congratulações. Começa às nove da manhã. O Martínez fez votos e congratulações, mas eu queria fazer um requerimento verbal pela Ana Paula Freire, que é a nossa amiga aqui da comunicação, que é aniversário dela hoje. Aproveitando aqui a oportunidade. Obrigado, presidente. Por favor, não esqueçam os membros da mesa, que nós temos uma reunião, uma da tarde, rapidinho, cinco minutinhos, só para a gente bater um papo rapidinho, ajustar algumas coisas da mesa. Rapidinho, Pélicos Regis. Manga, vou precisar de você ali. Eu vou lá, vou pedir para o vereador Pélicos assumir essa presidência, por favor. Mas o senhor é terceiro, mas o senhor é jovem, é novo e representa o futuro do legislativo sorocabano. Vem aqui, cabar. Tem a Tribuna Popular. Posso falar um minuto, Manga? Um minutinho só. Eu queria agradecer... Eu queria agradecer o Ronald, secretário do SAI, a respeito do... Eu venho lutando ali sobre as enchentes ali na... Vitória Regia, Vila Progresso, você sabe, no Jardim Marinho do Carmo. Então foi aberta a licitação para as máquinas agora. E eu queria avisar a população, quero marcar um... uma reunião ali na Igreja Católica Nossa Senhora do Carmo com o pessoal e falando sobre isso aí. Tomara a Deus que não tenha enchente mais com o maquinário. E esse ano aqui não teve chuva. Quando chove lá, você sabe como que é, né, Hudson? O pessoal sofre pra caramba e... Martínez. E eu queria agradecer o Ronald, o pessoal do SAI que trabalha muito lá. Parabéns. Eu vou falar pra turma lá na Igreja. Obrigado. Eu só também quero destacar, presidente Manga, se me permite, a presença do Marcelo, que está ali, peço pra câmera pegar ele, grande aqui, comerciante de Sete Sorocaba, pessoa envolvida com... Olá, Marcelo, eu te conheço. E também o Wagner Belúcio, que está atrás dos dois ali, um atrás do outro ali, um de estado e um de roxo. O Wagner Belúcio foi vereador em Serquilho e quase foi prefeito. 19 vezes vereador lá e ótima referência aqui. Obrigado, presidente. Vou pedir pro vereador Martinez assumir essa presidência. Não, tem a tribuna popular. Vou pedir pro vereador Martinez assumir a presidência. Aproveitar essa... O senhor parabenizou o Ronald, né? Parabenizar o Franquinho, o Jefferson também, que fizeram aquela gestão, gabinete de gestão de crise, no momento da crise, né, Martinez? Então, parabenizar bastante o Franquinho e toda a equipe da URBS lá, Martinez. Tribuna popular hoje... É, pode zerar o painel? Eu chamo o senhor Gedel Francisco Alves. O tema é condições de trabalho seguro. Não, fique à vontade. Eu, depois, peço aos senhores vereadores que permaneçam aqui, que nós temos homenagem do cerimonial à Ana Paula Freire e aniversário dela hoje. Bom, em primeiro lugar, meu nome é Gedel Francisco Alves. Eu sou morador aqui no Bosque de São Paulo, na Bíblia de São Paulo. e quero parabenizar a todos os senhores vereadores aqui presentes pelo trabalho no qual os senhores têm colocado nessa cidade, que tem sido aí algo de muito respeito a essa população, não só eu, como os outros moradores, e tem uma aceitação de 99,9% do trabalho de todos vocês. Agradecer também ao senhor presidente por me conceder a essa tribuna o direito de expressão que é assegurado pela Constituição. Muitíssimo obrigado. Aproveitando esse gancho de tudo isso aí, eu gostaria de fazer um pedido a todas essas autoridades presentes que a creche, a C20, as crianças, principalmente a minha, a reclamação dos pais, a alimentação não está sendo dentro daqueles parâmetros colocados. A C20 onde é? Onde é a C20? A C20 é aqui na Vila Arto, né? E a minha filha estuda lá, e ela falou, papai, não está tendo almoço, não está tendo nada para comer na escola. Eu fiquei triste com aquilo, ela chegou em casa com a boquinha toda branca, toda tremendo de fome. Eu fiz a reclamação à professora, ela disse que alimentação para quem estuda meio perigo não é possível ter. A criança toma um lanche, não se sabe qual o horário, e almoço uma vez ou duas vezes na semana. Então eu gostaria de fazer um pedido aos senhores presentes que mandasse lá uma comissão de educação da Câmara para que possa assistir de perto esse ocorrido. Isso foi o item número primeiro. Para o item seguro, eu gostaria de pedir à Secretaria de Transporte que tivéssemos aqui o ônibus noturno, porque nós precisamos desses ônibus noturnos. Eu mesmo mudei de Cajuru do Sul para cá, porque passei mal, e não tinha onde para me levar. Eu não tinha carro na época. Fiquei até as cinco horas e meia da manhã com dor, esperando o ônibus chegar para me levar. Resumindo, as farmácias são tudo abertas, mas não tem clientes porque não tem transporte. O transporte é um direito do cidadão, é o dever do Estado fornecê-lo. Não importa que tenha meio cliente, o importante é ter o transporte. E aí vai se decidir se você quer ir de ônibus ou se você quer morrer na sua casa. Eu agradeço a todos. E gostaria, sim, que esse transporte noturno fizesse o mesmo noturno de São Paulo, porque eu sou motorista, não tenho vergonha de falar. O transporte parou um, entra outro e vai até de manhã. E os motos, a gente vai ter que respeitar os horários, uma linha direta de trânsito, para que abrangir a todo o atendimento dessa população de Sorocaba, que acredito piamente que todos vocês estão designados a fazer um trabalho bonito, no qual a união de todos vocês tem marcado presença em todos nós aqui, está no coração de cada um de nós, da população de Sorocaba. Ok? E a última, claro, não vou deixar de falar, que é uma lombada ali na Avenida São Paulo, onde nós moramos no Bosque São Paulo ali, porque ali no Bosque São Paulo ali nós conseguimos atravessar a rua, onde teve um acidente feio lá. A situação lá é dura, é crítica. A síndica já foi lá, já veio na prefeitura. Só que eu disse a ela o seguinte, que isso aqui não é na prefeitura, isso aqui é do DN, é Departamento de Estrada e Rodagem. Então, eu peço aos senhores vereadores presentes, a autoridade que se tem aqui, eu tenho certeza que vocês são os profissionais, são pessoas que defendem o povo, estão aqui para nos respeitar, os votos foram dados para todos vocês, mas acredito piamente que vocês estão capacitados para isso e para muito mais. Muitíssimo obrigado pela atenção. Deus abençoe grandemente a todos vocês, que a riqueza desse céu caia em cima de todos nós para sempre. Obrigado. Amém, muito obrigado, viu? Eu peço a presença do Dinho e da nossa Ana Paula e o Dinho. Muito obrigado, viu, Jadel. Eu queria cumprimentar o vereador Márcio Luiz Silva de Oliveira, aqui presente, obrigado pela presença, ex-presidente da casa. O Kimínia, a professora está aí, parece. Professora, obrigado pela presença, viu? Grande liderança do PSDB. Bem, iniciando as homenagens deste dia, nós chamamos à frente o vereador Engenheiro Martinez, autor destas duas homenagens, direcionadas a Ana Paula Freire e José Carlos Cuevo Juno, carinhosamente conhecido por todos como Dinho, secretário de Comunicação e secretário-geral desta casa. Eu peço a presença dos vereadores, inclusive da doutora Márcio, que está aqui, a todos, que venham até aqui para que a gente possa homenajar tanto a Ana Paula como o Dinho. Vem aqui, vem aqui. Você também. Você é nossa. Vem cá. Claro que deve vir. Deve vir. Eu vou pedir para o presidente, Ana Paula, fazer, eu vou, ele faz a leitura e nós entregamos a você e ao Dinho também, que são dois colaboradores direto do presidente. Eu fiz o requerimento, claro, pelo tempo que conheço vocês e o presidente vai fazer a leitura e a entrega a vocês. mais uma vez parabenizar o Dinho e a Ana, além de pessoas maravilhosas, ótimos profissionais que contribuem muito com a casa, com a cidade e com cada vereador aqui. A Câmara Municipal de Sorocaba, conforme aprovada em sua reunião de 5 de junho de 2018, homenageia a jornalista Ana Paula Freire de Vasconcelos a requerimento do vereador Engenheiro Martinez, consignando na ata de seus trabalhos voto de congratulações pela passagem de sua data natalícia, comemorada no dia 7 de junho. Quem assina é o autor, o vereador Engenheiro Martinez e esse vereador Rodrigo Manga. Parabéns, Ana, em nome, que tem o carinho de todos nós aqui. Agora, o Dudinho. Cadê o pastor Apolo, que é o padrinho do Dudinho? Apolo, faz favor. A leitura é entrega para o Dudinho. Não é tua mão, presidente. Será recompensado. Câmara Municipal de Sorocaba, voto de congratulações. A Câmara Municipal de Sorocaba, conforme aprovado na sua reunião do dia 5 de junho de 2018, homenageia o secretário-geral desta Casa de Leis, José Carlos Coelho Júnior, meu grande amigo e companheiro. A requerimento do nobre vereador Engenheiro Martinez, consignado nas atas dos seus trabalhos, voto de congratulações pela passagem da sua data natalícia, comemorada no dia 6 e 9. Assinado pelo Engenheiro Martinez e pelo nosso presidente Rodrigo Manga. O cara tem nome de tequila. Será que é fraco ou não tem nome de tequila? De talão, de talão, de talão, Obrigado. Obrigado. Na continuidade das homenagens, nós chamamos aqui à frente o vereador Rafael Militão, autor da próxima homenagem, razão pela qual nós também chamamos aqui o professor Eugênio Rocha e professora Fernanda Gomes Peixe, ambos representando a ONG Projeto Vencer. O professor Eugênio Rocha, que é sociólogo e empresário na área de educação, e a professora Fernanda Gomes Peixe, que é coordenadora pedagógica e também empresária na área de educação superior. ONG Projeto Vencer é um projeto que incentiva a prevenção e o enfrentamento da violência e o abuso sexual contra crianças e adolescentes. Muito bem, primeiro parabéns por essa luta tão importante para a sociedade, né? Acho que o Brasil, o mundo precisa de mais pessoas como vocês. Que Deus abençoe essa caminhada de vocês e dê muita saúde e força para continuar nessa luta. E conte sempre comigo, juntamente com essa luta, que nós logo teremos uma audiência pública sobre esse assunto também, né? Então, vamos fazer a leitura aqui. Voto de congratulações. A Câmara Municipal de Sorocaba, conforme aprovado em sua reunião do dia 17 de maio de 2018, homenageia a ONG Projeto Vencer, a requerimento do nobre vereador Rafael Militão, consignado na ata de seus trabalhos, votos de congratulações pelo excelente trabalho de orientação a pais e professores na proteção ao abuso à criança e ao adolescente. Assina aqui esse vereador que vos fala e o presidente da casa, Rodrigo Manga. Parabéns. Esperamos que a sociedade a quem a criança apelou sempre dê uma resposta segura. Se ela falou os seus segredos mais íntimos, é porque ela ainda não perdeu a esperança. E é por isso que nós confiamos nesse trabalho. Somos muito gratos por essa oportunidade de estar aqui nessa Casa de Leis e por ter o respeito do senhor vereador, que nos congratulou pelo trabalho que temos realizado há 11 anos com muita dedicação. Eu gostaria também de agradecer a todos, principalmente o senhor, e falar que eu acho que como população, cada um tem que fazer um pedacinho. Esse é o nosso pedacinho para colaborar. A gente recentemente, o ano passado, fizemos mais de 40 palestras voluntárias em escola. Então, esse trabalho é 100% voluntário. E eu acho que esse é o nosso pedacinho para ajudar as crianças. Muito obrigada a todos. Sensacional. Esse pedacinho, que, na verdade, para mim, no meu ponto de vista, é um pedação, que faz toda a diferença, que está fazendo e continuará fazendo toda a diferença para a sociedade, para tantas crianças e tantos pais aí, quantos anos, quanta história, não é verdade? Que Deus abençoe, viu? Parabéns. Para mais um registro fotográfico, os vereadores e vereadoras presentes que quiserem participar, vereador Pastor Apólio, vereador Fausto Pérez, vereador João Donizete Silvestre, vereador Yara Bernardi. Vereador Hudson Pessini, também participando deste momento. Obrigado. Na sequência das homenagens, nós já temos aqui à frente o vereador Hudson Pessini, que é o autor da seguinte homenagem, que será prestada aos professores e diretores do Colégio Salesiano São José, a quem chamamos aqui à frente, principalmente as alunas Isabela Bittar Manente, Letícia Fister, para que possam receber das mãos do vereador Hudson Pessini a devida homenagem. A professora Regina Ferrari, responsável pela disciplina de Sociologia do Colégio Salesiano de Sorocaba, como parte da sua proposta de ensino, realiza anualmente com seus alunos do terceiro ano do ensino médio, atividades acerca da Constituição do Estado brasileiro, em especial quanto ao funcionamento do poder legislativo. Em sua metodologia, estimula que os alunos reflitam sobre o papel do legislativo na sociedade. Dentre as funções do legislativo, a professora trabalha em destaque a função de propor e aprovar leis e enfatiza que estes são instrumentos dinâmicos que atendem a demandas de uma sociedade em constante mudança. Como de rotina, em 2017, a professora organizou com seus alunos em grupos e lançou o desafio de identificar temas importantes em nossa sociedade contemporânea que poderiam ser tema de um projeto de lei. Os alunos estimulados realizaram diversas pesquisas e apresentaram seus trabalhos. Concluída a etapa acadêmica de avaliação dos trabalhos, a professora, como sempre, não deixou estas propostas em um armário ou relegou como parte de documentos comprobatórios de uma disciplina necessária para a conclusão do ensino médio. Foi a lei. Procurou o vereador Hudson Pessini para apresentar o resultado do trabalho de seus alunos. Vamos, então, ouvir as considerações do vereador Hudson Pessini. Obrigado, Marcelo. Deixa eu me organizar aqui, Marcelo. Vamos lá. Você é quem? Isabela e Letícia. A Isabela e Letícia e a avó. Como é o nome da avó? Altminha. Só para que os vereadores entendam. Yara, vem cá. Você é professora, você pode vir aqui. Mas, só para destacar, o que é o trabalho? São mais pessoas envolvidas. Está aqui o nome das professoras, dos coordenadores e, principalmente, dos alunos. Eu vou citar o nome de todos. Elas estão aqui, mas tem o Paulo Sartori, a Isabela, o Marcelo, a Letícia Fischer, a Daniela Fischer Ribeiro, o Ivan Camargo, a Sandra Maria Pargan Brunetto e a Regina Jorge Ferrari. Só para você entender, Yara, eles, a professora, estimulou esses alunos a terem uma ideia de um projeto de lei. Muitas vezes, nós aqui, nesse tumulto do nosso dia, a gente não consegue desenvolver bons projetos de leis. E esses alunos do Salesiano, motivados pela escola e pelos professores, desenvolveram um projeto de lei. E mandaram esses projetos para o meu gabinete. Alguns projetos tinham visto iniciativa, só para vocês entenderem o que é isso, não é nada errado. O que fiz a iniciativa é coisas que não podem partir do legislativo, tem que partir do prefeito. Então, umas coisas não podiam encampar. Mas um projeto de incentivo a startups, sensacional o projeto. Nós pegamos lá, quero agradecer a minha assessoria, o Maurício, que estava por aí também, que pegou o projeto e deu aquele trato legislativo na lei. E essa lei veio para essa casa e foi aprovada. Então, hoje, se mais escolas fizessem esse trabalho, de você explicar para o aluno o que essa casa faz, e que eles, motivação exatamente, vereador Fausto, vereador Apolo, para que eles veem que a iniciativa popular pode participar disso aqui como eles participaram. Hoje, eles têm hoje uma lei, que veio pela minha mão porque eu sou vereador, mas que partiu deles, que vai ser hoje beneficiar em startups. Para quem não sabe o que é startup, são empresas pequenas que estão iniciando o negócio. E sempre no começo passa aquela dificuldade, de todo início, de qualquer coisa. Mas, no mundo empresarial é assim, quando você está iniciando, a coisa não vai. Então, elas fizeram uma lei muito bem feita, essa lei foi aprovada nessa casa, e eu fiz questão de homenagear eles, porque agora nós temos aqui legisladores mirins, aqui em Sorocaba, graças ao Salesiano. Eu vou passar o microfone para a vossa silência. Algumas escolas fazem esse trabalho e eu incentivo a participação política. Por que a Isabela não pode a Isabela e a Letícia não poderão estar futuramente aqui, como legisladoras, prefeitas, deputadas, seja lá a senadora da República, presidência da República? É um incentivo, a juventude tem que se iniciar, porque hoje a gente vê mais uma campanha contra a participação política. Pelo contrário, nós temos que ter a juventude participando. Vocês apresentaram projetos de importância, se transformaram em lei, e que seja um incentivo para outras escolas também incentivarem seus estudantes a entender a política e a participar. Parabéns a todos. Aqui, da Letícia e da Isabela. Eu vou me chamar aqui, o governador Apolo, que está aqui hoje. O Paulo está todo participativo, está todo atuo. Hoje está... Que é para que faça a entrega para a Isabela, e eu vou pedir para depois, para a vereadora Iara, faça a entrega para a Letícia. E parabéns, vó, por ter... Ah, esqueci, vou falar. Parabéns à casa, parabéns ao apoio, parabéns também à professora, que não sabemos por que não está aqui a Ferrari, é uma pessoa competentíssima, um pivô no Salesiano. E eu estou aqui representando, acho que, a família, porque em todo trabalho escolar, a gente se envolve, não é, Flávia? Não é, Isabela? Então, eu acho muito importante todo esse up, não é? A família que é uma verdadeira startup. Exato. Exatamente. A família, hoje, geralmente, a pessoa destina um aluno... A vereadora Iara tem mais propriedade de falar sobre isso. Destina um aluno até a escola e parece que, a partir daquele momento, o vínculo se cortou. O aluno passa a ser responsabilidade do professor e da escola e a participação da família acaba não tendo mais esse envolvimento. A minha mãe, quando eu ia para o Aquiles, ela, desde a hora das tarefas de casa, as reuniões, até o gel no meu cabelo, que era um cabelo armadão, ela cuidava tudo, o uniforme sempre bonitinho e essa participação da família é sempre muito importante. Mas eu vou passar aqui agora o microfone para que os dois vereadores aqui, a Iara e o Apolo, façam a leitura aí dos votos. Antes de ler aqui os votos, parabéns pelo trabalho. Que Deus continue abençoando vocês e que isso realmente é de grande importância para todos nós. Câmara Municipal de Sorocaba, volta de congratulações. A Câmara Municipal de Sorocaba, conforme aprovado em sua reunião do dia 7 de junho de 2018, homenageia a aluna do terceiro ano do ensino médio do Colégio Salesiano São José, Isabela Bittar Manetti. A requerimento do nobre vereador Hudson Pessini, consignado nas artes dos seus trabalhos, voto de congratulações pela iniciativa na proposição do projeto da Lei Ordinária 73 de 2018, que trata do incentivo fiscal às empresas startup. Assina esse voto Hudson Pessini, o vereador proponente, e o nosso vereador presidente Rodrigo Manga. Também com a mesma honra para a aluna Letícia Fischer, Colégio Salesiano São José, pela propositura dos professores, evidentemente, a professora Ferrari, que não está conosco aqui, ter feito esse trabalho. E também a nossa homenagem pela sugestão que virou projeto de lei nesta casa. Parabéns, Letícia. Convidar os demais vereadores que sentam na casa, João Dorisete, Rafael Militão, nosso presidente atual. Ah, claro! Mas já vai ensaiando aqui, já vai falar aqui. Eu, na verdade, queria agradecer a oportunidade ao senhor e, principalmente, à escola que pode proporcionar. É porque, muitas vezes, a gente faz vários projetos, não só nós, mas os jovens em geral, e não sai do papel. Isso não ganha reconhecimento, muitas vezes. Então, isso aqui é muito importante para a gente. Obrigada. Obrigada. Quer falar também? Não, ela não. Você vai ser política, ela já vai trabalhar nos bastidores, viu? Vou convidar aqui, tem mais algum vereador aqui para foto? Então, vamos já organizar o pessoal aqui. Marcelo. Obrigada. Deixa eu parabenizar também aí as meninas. Parabenizar a escola, que é o Salisiana, a professora, a todos lá, por esse excelente trabalho aí. E que continue, né, vereador Iara, continue mandando os projetos para os vereadores aqui da Câmara Municipal, que possam encampar aí cada um a trabalhar nesse propósito fiel. Parabéns ao vereador Hudson Pessini pela condução aí desses votos e congratulações. Dando sequência aqui no nosso trabalho da Câmara Municipal de Surocaba, nós temos aí o... O senhor vai falar como líder, né, o vereador Pastor Apolo ou é o Pinga-Fogo? Vereador Pastor Apolo, no Pinga-Fogo, cinco minutos para usar a tribuna. Todos que nos acompanham, boa tarde, né, já passamos o nosso horário. Eu gostaria, nesse momento aqui que nos reserva, para falar de um assunto muito importante e parabenizar, nesse momento, a coerência do deputado estadual, que por aqui passou nessa casa como vereador, deputado Carlos César, em entender o momento em que estamos vivendo, né, em nosso país. E, ontem, como teve uma votação muito importante na Assembleia Legislativa, ele se posicionou contrário a esta PEC, a esta votação, que não traria praticamente nenhum benefício ao nosso Estado, a não ser um grande desfalque aos nossos cofres públicos. Para quem está nos acompanhando e acompanha, né, essa PEC, que foi votada ontem, né, que é a Emenda Constitucional, ela tinha por finalidade elevar o teto do funcionalismo do Estado. Porém, esse aumento, né, essa elevação do teto, não é para todos os funcionalismos, né, para todos os funcionários estaduais. não estava contemplando professores, não estava completando uma classe que mais está precisando que haja, né, uma remuneração nessa parte. E o deputado Carlos César, ele se posicionou como o jornal da cidade hoje, né, jornal Cruzeiro do Sul, ele trouxe como destaque a sua votação. Entre três deputados que nós temos hoje de Sorocaba, que são representantes da Assembleia Legislativa aqui do Sorocaba, apenas o deputado Carlos César, ele usou, né, de ter aí a ousadia de votar contra essa PEC. E, infelizmente, ela foi aprovada, não teve números suficientes para barrar, e isso trará um prejuízo, é muito grande, porque nessa aprovação foram beneficiadas aproximadamente 4 mil pessoas dentro do Estado de São Paulo. E trará, infelizmente, né, um desgaste para o nosso Estado no montante de 900 milhões de reais em quatro anos. Então, nós queremos aqui parabenizar o pastor Carlos César, deputado estadual, né, que trabalha por essa cidade, por aqui passou, por entender que não era o momento para essa PEC passar, não era o momento para ser aprovado essa emenda, e que, infelizmente, chegou a passar. Mas fica aqui o nosso agradecimento e reconhecimento ao trabalho que o deputado Carlos César vem desenvolvendo ao Estado de São Paulo e à nossa querida cidade. Nosso muito obrigado a todos. Parabéns, vereador Pastor Apolo, usou a tribuna aí no Pinga Fogo, trazendo aí esse voto esclarecedor aí para o povo sorocabano. Não tem mais alguém inscrito? A vereadora Fernanda tinha pedido para... mais um complementou. O vereador João Donizete vai falar também? O senhor tem cinco minutos, vereador João Donizete. Cinco minutos no Pinga Fogo. Senhor presidente, senhores vereadores que ainda se fazem presentes, eu até nem iria fazer uso da palavra, mas, já que eu prometi até o final aí, para poder participar da entrega das homenagens às pessoas, aos cidadãos e cidadãs que foram homenageados hoje aqui pelo nosso plenário, vou aproveitar, me seja, para fazê-lo aqui, também um discurso que eu acho que é importante, sobre a questão de manutenção da nossa cidade. Como é de conhecimento de todos, o poder público vem passando por uma série de dificuldades inerentes à crise econômica que o país passa, a queda de receita, uma série de situações, e questões mais de ordem específicas da cidade de Sorocaba, de ordem política. Todos nós sabemos já que ocorreram aqui na cidade, inclusive com o próprio afastamento do prefeito, em função de uma CPI que ocorreu aqui na Câmara e tudo mais. Então, o contexto político da cidade tem uma certa... existe uma certa preocupação com relação a essa questão, porque, quando nós tratamos dessa questão, que é o gerenciamento da nossa cidade, seja através do executivo, na figura do nosso prefeito, seja através do legislativo, na figura dos senhores vereadores, nós estamos preocupados principalmente com a governabilidade da nossa cidade. E é em cima disso que eu tenho procurado desenvolver uma agenda positiva com o Poder Executivo, independente de ser do meu partido, ou ser de outro partido, independente dos estresses que ocorreram no passado, com o afastamento do prefeito, tudo mais, eu tenho preocupação em ter um compromisso com a minha cidade e com os cidadãos e cidadãs que aqui estão instalados, morando, pagando seus impostos. Pois bem, eu tenho dado, de certa forma, eu coloco que tenho dado um voto de confiança para o prefeito, à medida que, dentro das minhas ações como legislador, seja aqui internamente na elaboração de leis, na elaboração de requerimentos, na discussão de assuntos ligados à área da saúde, da educação. Eu procuro sempre me colocar na condição também do gestor do Executivo, antes de demonizar, eu uso até esse termo, se você me permite, demonizar a figura do Poder Executivo, e no caso que hoje é muito mal visto, infelizmente, no geral, como os políticos são muito mal vistos em função dessa crise ética que o país passa, mas eu tenho que procurar ter uma ação ativa, positiva, uma agenda positiva com o Executivo. Tenho um relacionamento bom com todos os senhores secretários, etc. Mas eu não vou fazer até em tom de desabafo isso, e eu falo isso atuando nas áreas da educação, da saúde, da infraestrutura, do transporte, etc. Mas eu vou colocar isso até como uma forma de dar uma satisfação para a comunidade que me elegeu, aos meus eleitores e a todos os cidadãos sorocabanos, que a minha paciência também está se exaurindo. Nós temos tido uma série de problemas de infraestrutura, na cidade em especial, na nossa região, e eu não estou encontrando muito boa vontade por parte do Executivo, no sentido de que essas demandas possam ser encaminhadas e possam ser tratadas de uma maneira plena, porque, na verdade, essas demandas de infraestrutura, falta de asfalto, precariedade no asfalto, tapa-buraco, manutenção, transporte coletivo, enfim, nas várias áreas, mas principalmente de infraestrutura, nós temos tido uma paciência muito grande e temos, inclusive, procurado ser parceiros do Executivo, no sentido de mostrar os pontos mais nefrálgicos. Mas eu estou no meu limite, porque eu faço além da minha capacidade e da minha função de vereador. e que, se realmente nós não sentimos, nas próximas semanas, uma boa vontade por parte do Executivo, no sentido de fazer a sua obrigação, que é dar manutenção na cidade, inclusive, principalmente na nossa região, da Zona Industrial, que é uma região que colabora tanto na arrecadação do município de Sorocaba, nós estaremos agindo de uma maneira mais ostensiva, mais crítica e mais oposicionista ao governo municipal. Eu, pessoalmente, sempre tive uma visão crítica com relação a qualquer governo, senhor presidente, só para poder finalizar, mesmo quando eu era do PSDB, sempre fui muito crítico, muito exigente para fazer valer o serviço que a Prefeitura deve prestar com relação a nossa cidade, independente do partido, mesmo quando era o meu governo, todos falavam, e sempre fui muito crítico quando são os governos do PSDB. E eu não vou deixar de ser com relação ao governo que hoje está aqui, do senhor José Crespo. Nós estamos sofrendo muito com a falta de manutenção na nossa região, e não tem a percepção, e não tem a perspectiva de que essa situação melhore. Então, eu peço o empenho dos senhores secretários, principalmente na área de manutenção, e peço o empenho do senhor prefeito, porque realmente estou querendo contribuir no sentido de que nós possamos resolver os problemas e demandas da nossa cidade. Mas, se eu não tiver essa receptividade, esse retorno por parte do Executivo, nós estaremos agindo de uma maneira muito mais ostensiva e de uma maneira muito mais crítica, e eu tenho certeza que isso não deve contribuir para a boa administração da nossa cidade. Mas, eu tenho que fazer valer os meus direitos como vereador e como representante da nossa cidade do Poder Legislativo, e nós vamos cobrar duramente, inclusive, se houver necessidade, com protestos e ações, até na Justiça, para fazer valer o nosso direito como cidadão, pagadores de impostos, que estamos precarizados na manutenção da nossa cidade, e, principalmente, da nossa zona industrial. Inclusive, irei detalhar mais essa questão a partir das próximas semanas, quando começarei a apresentar fotos e imagens aqui do nível de prestação de serviço que o Poder Público tem dado, principalmente aqui para a região da zona industrial, que tem sido muito precário. São essas minhas colocações, e agradeço a oportunidade, a Vassalência, de ter cedido o tempo para mim e até ter extrapolado o meu tempo. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, vereador João Donizete, um vereador combativo da região do Cajuru, do Éden, falando pela população toda, população anseia mesmo por bastante melhoria da região, o senhor está coberto de razão nas suas falas aí. Parabéns. Bom, não tendo mais nenhum inscrito para falar aqui na tribuna, declaro encerrada a sessão. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá.